Quem foi criança nos anos 90, quando a gente fala em Mercedes, o que vem à tona é exatamente essas duas frentes que vocês estão vendo aqui nesse vídeo. E esse desenho também de linhas clássicas, essa linha mais reta que marcou muita gente, especialmente para quem como eu não conseguia ver muitos desses carros no interior, mas quando vinha para a capital, Porto Alegre, podia encontrar um ou outro Mercedes andando nas ruas. Linhas retas, a grade mais pronunciada é exatamente o resumo do Mercedes-Benz Classe C. Eu vou falar um pouco mais sobre ele, a gente vai falar um pouco da história do Mercedes-Benz Classe C. Agora, claro, preciso fazer duas ressalvas. Não sou o grande especialista em Mercedes-Benz, então a gente vai fazer um resumo um pouco mais rápido. Acontece que esses dois carros estão aqui na loja Dau Triberini, zona sul de Porto Alegre, parceira nossa aqui do canal, e a gente não podia perder a oportunidade de poder reunir esses dois modelos, esses dois Mercedes, porque tem uma peculiaridade. Este aqui é um C280 1996, enquanto que este aqui é um C230, também 1996, os dois nesta cor prata. Dois carros do mesmo ano, do mesmo modelo, mas diversões diferentes, e a gente vai mostrar os dois e explicar essas diferenças. Para a gente começar, então, vamos falar um pouco da história do Mercedes-Benz Classe C. Ele veio para substituir o Mercedes-Benz Classe C, e ele chegou no início dos anos 90, mais precisamente, em 1993. Ele recebeu, então, como eu disse no início do vídeo, o mesmo desenho clássico de linhas mais retas, que era muito presente no Mercedes-Benz Classe C, mas aqui no Classe C, ele recebeu detalhes, ele recebeu contornos mais arredondados do que o seu antecessor, do que o Mercedes-Benz Classe C. E foi assim que, no próprio Mercedes-Benz Classe C, essas linhas que a gente vê mais clássicas, ganharam uma sobrevida muito interessante. Elas atravessaram os anos 90 e chegaram até próximo dos anos 2000, mais precisamente, até 2000. Exatamente assim, eles continuaram, tiveram pouquíssimas mudanças, até que chegasse, então, uma geração nova. Pois bem, dito isso, agora a gente está, então, aqui na Dau Tribelini com estes dois exemplares, como eu falei, de 1996. E a gente vai começar, então, pelo Mercedes C280. Depois, vamos falar deste aqui, que é muito interessante. Este aqui é o Mercedes C230 compressor. Professor, este Mercedes aqui tem uma tecnologia embaixo do capô, que fez com que ele tivesse a mesma potência deste aqui, mas consumindo menos e com um outro sistema. Mas isso eu vou falar depois, mais tarde ainda, nesse vídeo. Vamos começar com este aqui. Este aqui é o Mercedes C280 Elegance 1996. E o que a gente já pode perceber nele é que, em 1996, ele tinha este friso cinza mais escuro aqui no para-choque. E isso se diferencia do outro que a gente vai ver na sequência do C230 Sport. Por quê? Porque assim ele dava, ele ganhava, melhor dizendo, uma outra classe um pouquinho mais de estilo. Enquanto que no outro, a ideia era predominar a cor do carro. A gente vai ver na sequência. Aqui também tem um aplique cromado embaixo do farol. Isso também não tem no outro carro. E aqui a gente percebe também a grade, com vários elementos cromados e a mira Mercedes. Essa frente, esse carro, ele tinha uma imponência, mesmo se tratando de um classe C, um sedã médio da Mercedes, mas a gente tinha já esta imponência no carro. A gente percebe aqui também os piscas e os faróis nesse formato aqui trapezoidal. Não são faróis, inclusive, de superfície complexa. A gente percebe a lente com várias ranhuras. Esse era o padrão dos carros de 1996. E os piscas aqui nesse tom já transparente, para combinar com o restante do conjunto óptico. Os faróis são duplos e tem, inclusive, os faróis de neblina integrados nesse mesmo bloco. Aqui na lateral, a gente já está vendo essa predominância de linhas retas, mas com esse desenho mais arredondado, que foi realmente aprimorado quando o classe C, então, de fato, foi lançado. Nesse aqui, que é o C280 Elegance, a gente tem aqui este elemento aqui e a coluna das portas em tom preto, o espelho retrovisor pintado na cor do carro, mas aqui a gente percebe a continuidade do friso cinza e também do friso cromado. Detalhes que a gente não vai ver no C230 Sport, porque lá a ideia é que ele tenha um conjunto de pintura mais inteiro, da mesma cor do carro, exatamente por causa dessa proposta mais esportiva. Mas aqui a gente tem, então, essas rodas aqui, muito bonitas. Essa aqui é a roda original, aro 15 polegadas, é a roda original dos Mercedes na versão Elegance. Tanto o classe C quanto o classe E tinham um desenho bem próximo a esse aqui. Os dois compartilhavam esse mesmo desenho de rodas. E olha, este aqui, especialmente ano 96, está impecável. A gente consegue sentir, perceber, no toque do carro, que ele não tem um arranhão, não tem absolutamente nada. Um carro que foi muito preservado e está verdadeiramente imaculado. É um carro que merece que a gente olhe para poder contemplar e poder ter uma ideia do padrão de um carro. Além de bem conservado, para quem precisar de um veículo para utilizar como base, inclusive, até para uma futura restauração, este aqui, ele está muito preservado e com certeza se presta para isso. Já a parte traseira desse carro, ela continua com essas mesmas linhas mais retas. E a gente percebe que os sedãs dessa época dos anos 90 tinham a tampa do porta-malas mais longa do que os sedãs atuais, que estão mais próximos, essencialmente, de cupês do que exatamente de sedãs com porta-malas mais curtos. Pois este aqui, de 1996, ainda segue essa linha anterior em que nós tínhamos tampas mais compridas nos porta-malas. Seguem aqui atrás o friso cromado e o friso cinza. Como eu falei já pela terceira vez, vocês não vão ver isso atrás do Mercedes Sport. E aqui a lanterna com este elemento aqui, fumê. Essa sim é a mesma lanterna da versão Sport. A gente percebe que aqui o conjunto de elementos foi idêntico. Agora, se a gente pudesse elencar, eu vou dizer para vocês que o conjunto, nesta configuração, ele fica mais interessante, exatamente porque a gente consegue ter um carro em que se tem um contraste de peças e aqui ela fica mais bonita. O porta-malas a gente abre aqui, pressionando esse botão e a tampa já levanta. Interessante essa tampa é que ela já tem um corte que vem até a base do para-choque, o que facilita quando os proprietários queriam acessar, colocar suas bagagens, retirar as compras do supermercado. Era muito mais fácil nesse tipo de recorte do que naqueles sedãs que a gente tinha ainda nos anos 80, por exemplo, em que o recorte da tampa do porta-malas ficava por aqui e você tinha toda essa outra parte inferior. Então, já neste Mercedes de 96, a gente já tem o recorte que é hoje o adotado como padrão. O triângulo do carro está nessa parte aqui em cima, então, por exemplo, se o motorista precisava parar e deixar o carro com o porta-malas aberto, ele já fazia ali a sinalização. A gente vê um carro com muito boa qualidade em termos de revestimento. Tudo acarpetado, tanto a tampa quanto essa parte aqui do porta-malas. Até aqui, as dobradiças, a gente percebe que elas têm um revestimento nesse Mercedes aqui. E na parte externa, o símbolo da Mercedes e aqui a indicação que se trata de um C280. Portanto, estamos falando de um Mercedes seis cilindros, mas sobre o motor nós vamos falar daqui a pouco. Na parte interior do carro, a gente já pode perceber esse painel mais sóbrio, que é característica dos Mercedes exatamente desta geração. O que a gente encontra aqui nesse carro? Ar-condicionado, um ar-condicionado automático e essa já é uma das diferenças que a gente vai ver lá para o outro Mercedes, para o C230, porque aqui a gente tem sim um sistema de ar-condicionado automático, em que é possível presetar a temperatura. No mais, a gente tem aqui um painel de muito bom acabamento. Fala-se muito hoje em soft touch, pois aqui a gente já tinha um painel emborrachado, um painel de material nobre. Aqui na porta, a gente encontra esse aplique aqui imitando madeira, as regulagens elétricas do banco do motorista. Esse mesmo sistema está presente no outro Mercedes, que a gente vai ver depois, só que aqui ele é diferente e a gente vai mostrar isso. O couro dos bancos está aplicado aqui na porta, também é um couro que a gente vê micro perfurado nessa parte central e aqui no encosto, mas um carro de muito boa qualidade. E os dois carros têm teto solar, só que o teto solar, ele é um teto solar que é fechado, ele não é um teto solar de vidro. O padrão dos Mercedes era efetivamente utilizar esse sistema. O volante em couro, a gente percebe um volante aqui de um carro muito preservado, um carro que realmente, olha, foi pouco utilizado, com 150 mil quilômetros, 153 mil quilômetros tem esse aqui, que para um carro deste tempo todo, não é realmente uma quilometragem tão alta assim. Fora isso, o cuidado que ele teve. Aqui um aplique em madeira, também na parte central do painel, e este Mercedes aqui tem câmbio automático. Nós vamos ver o outro C230, que ele tem câmbio manual, mas eu vou falar um pouco mais sobre ele depois. Os quatro vidros elétricos e aqui, até o descansa-braço, a gente tem essa almofada. E está aqui protegido, aqui, na Daltre Bellini, por este tecido. Um carro realmente que nos remete para uma volta ao passado. Vamos olhar um pouquinho mais aqui por dentro. A qualidade de um couro de um Mercedes, fabricado em 1996, ela impressiona tanto, que a gente percebe que tanto portas quanto bancos, eles estão realmente imaculados. Aqui dentro do carro, a gente já consegue encontrar várias coisas aqui que são interessantes. Como esse carro, ele é automático, a gente tem ali a alavanca do controle de cruzeiro, O painel é aquele clássico Mercedes, com o instrumento ali para a temperatura do motor e também o marcador de combustível à esquerda, o velocímetro ao centro e o contagiros na direita. Aqui na parte central, a gente encontra o ar-condicionado digital que eu comentei, o câmbio automático e os comandos dos vidros do carro. O volante deste Mercedes é clássico, aquele volante com quatro raios, que a gente consegue encontrar essa estrela grande aqui, né? E é realmente um carro que nos remete a uma volta ao passado. Vamos sentar ali atrás? É bem provável que nos anos 90, muitos donos de Mercedes não tenham andado tanto na frente, mas sim muito mais na parte de trás dos seus carros. É que naquela época também era muito comum as pessoas terem motorista. Hoje eu até nem sei se isso é tão comum assim. Bom, a gente percebe aqui mais uma aplicação nesse material aqui que imita a madeira de lei. Tem muito couro aqui e esse couro enrugado, ele fica muito bonito, ele é um destaque desse carro e a gente percebe o quanto esse material é de boa qualidade, que ele está bem preservado até hoje. Na parte de cima aqui a gente tem plástico, o puxador aqui na parte de cima do teto E neste Mercedes de 1996, o que a gente encontra? Um cinto de três pontos. Você pode achar que isso aqui é algo banal, é algo comum em todos os carros, mas em 1996 os carros não tinham o cinto de três pontos na parte traseira. O mais comum era ter apenas o cinto subabdominal, pois aqui no Mercedes a gente já tinha esse requinte. Assim como a gente tinha também aqui um descansa-braço, para que os passageiros pudessem ficar mais confortáveis. Uma coisa legal desses carros é que a gente já tinha esse rebaixo aqui no encosto e também no assento. Então os dois passageiros conseguem ficar bem acomodados. O espaço para as pernas não é o melhor e a posição também não é a mais adequada. Mas se a gente levar em conta os carros que a gente tinha em 1996, especialmente os carros aqui do Brasil, esse carro aqui está muito bem servido, exatamente pela condição de tempo e também pelo conforto a mais que ele oferece. Hora de falar sobre o motor desse carro, mas antes dele é muito curioso a gente falar sobre o conjunto de iluminação que esse Mercedes tem. Por quê? A gente está vendo aí apenas o bloco principal de faróis, mas ele já reúne todas as funções, porque eu tenho aqui a lanterna, também tenho o farol baixo e o farol alto. Mas a gente está vendo aí que ele não tem aquele farol na parte de baixo do para-choque, o farol auxiliar. É porque esse conjunto está integrado no próprio bloco, na parte mais central do farol. Então, quando você vê essa posição de lanterna ligada e a parte central do farol em um Mercedes classe C, como esse aqui, é porque ele está com o farol de neblina ligado. Agora, esta outra posição já é a posição do farol baixo. Então a gente tem um conjunto com tripla parábola nesse farol. Luz alta, luz baixa e também o farol de neblina nessa outra parte mais ao centro. Embaixo do capô a gente vai encontrar exatamente aqui o seis cilindros 2.8. Claro, o Mercedes C280 deveria ser então o motor 2.8. Então, olha só o que a gente já consegue encontrar por aqui. Tem coisas interessantes e é legal porque a gente vai poder comparar um carro com o outro. Olha a posição desse bloco do motor. Ele vem praticamente até aqui, até encostar praticamente com um dedo apenas de distância do ventilador do carro. Por quê? Porque este aqui é um bloco seis cilindros. Esse carro, ele gera 193 cavalos de potência e 27,5 kgfm de torque. Além disso, ele tem quatro válvulas por cilindro. Como são seis cilindros que a gente tem nesse carro, então ele é um Mercedes 24 válvulas. O conjunto aqui é o mais clássico. É aquele carro que tem uma tocada mais firme, mas que ao mesmo tempo é elástico. É um carro de reações mais suaves, não tão instantâneas, ao contrário do que vai ser o nosso outro Mercedes, que vamos falar depois, o C230. Este Mercedes, ele mesmo sendo um carro 96, ele já tem então o duplo comando de válvulas e também tem variação nesse comando de válvulas. Variação na admissão. A gente foi começar a ver popularizada a variação nos comandos de válvulas quando a gente viu, por exemplo, a linha VVTi da Toyota e que isso é algo bem mais recente, algo de 2005, 2006 para cá, ou seja, dez anos depois. Aqui a gente está com um carro de 1996 que já tem esse equipamento, fruto da engenharia da Mercedes-Benz. Tem mais coisas mecânicas muito interessantes para a gente poder comentar um pouco sobre este modelo. Aqui na parte dianteira, o conjunto de suspensão é independente do tipo braços sobrepostos e o conjunto de suspensão traseira desse Mercedes também é independente. É um conjunto do tipo multibraço, bastante comum hoje, ou melhor, mais comum hoje. No entanto, lá em 1996, eram poucos os carros que tinham e esse aqui já tinha. O conjunto de freios deste Mercedes também é interessante porque ele tem os quatro freios a disco e como eu falei, as rodas são em 15 polegadas. Agora para a gente falar um pouco sobre o consumo desse carro, é claro que estamos falando de um motor seis cilindros que está aqui embaixo do capô. Então, a média urbana deste propulsor é de 7,6 km com litro, enquanto que a média rodoviária deste Mercedes chega a 10,5 km com litro. Você achou muito? É claro, se a gente for comparar com os carros atuais de motor pequeno, de motor sobrealimentado com turbo, a gente tem sim uma média de consumo alta. Mas se a gente for levar em consideração, por exemplo, um Chevrolet Cadet automático, inclusive, que tinham três marchas, enquanto esse aqui tem quatro marchas na mesma época, entre 95 e 96, a gente tem médias no Mercedes muito próximas de um Cadet. Então, é interessante a gente poder fazer essa comparação porque mesmo que a Mercedes tenha colocado um motor de seis cilindros aqui, ele tinha aprimoramentos que outros motores menores não tinham e por isso ele conseguia ser um pouco mais eficiente. Agora, tudo isso aqui vai começar a fazer mais sentido quando a gente passar, então, para o nosso outro Mercedes, o C230, que tem um motor menor do que esse com uma sobrealimentação. A gente vai explicar. Agora chegou a vez do outro sedã, só que esse aqui é o mais esportivo. Esse é o C230 Sport Compressor. Este, a principal diferença para o C280, está exatamente aqui no coração dele, embaixo do capô. é que o motor é menor, mas sobrealimentado com o sistema compressor. A gente vai falar mais sobre isso ainda ao longo desse vídeo. Mas antes a gente vai dar uma olhada para ver como é que é esse aqui e qual a diferença para o C280. Na parte dianteira, a principal diferença que a gente começa a encontrar entre um carro e o outro está aqui, exatamente nessa porção do friso. É que lá, esse friso, a gente já viu que ele é pintado em tom cinza grafite. Aqui ele é inteiramente na cor do carro. Piscas, tom cristal, o mesmo padrão, claro, dos faróis, né? Combinando, então, esses dois elementos. A grade com os elementos cromados, Mercedes e a estrela aqui na mira no capô. A gente tem aqui também esse visual clássico. Mas na lateral a gente já começa a encontrar algumas diferenças. Eu vou mostrar agora. Segue aqui na lateral o fato de que os frisos desse carro são todos na cor do veículo. É tudo no mesmo tom prata. A gente não tem aquela diferenciação. A gente já está vendo as rodas e eu vou falar um pouco mais sobre elas. Mas antes, dizer que a assinatura Sport está aqui no paralama dianteiro, exatamente abaixo ali do repetidor da seta. Espelhos retrovisores na cor do carro. E a outra diferença está aqui na coluna das portas com esse aplique, em tom meio cinza, meio preto, imitando aí uma fibra de carbono. Agora, as rodas desse carro, a gente tinha aquele desenho AMG clássico. Agora, neste aqui especificamente, a gente está com um outro acessório. A gente está com esta roda aqui com a face escura, a moldura em cinza. É uma roda Spirit Racing 225, 40, aro 18 aqui. Uma roda aro 18, ou seja, um acessório. A ideia aqui foi dar mais personalidade para esse Mercedes. Porque quando a gente encontra um sedã prata, um sedã mais clássico, a gente até se esquece que ele, com um pequeno toque, um pequeno detalhe, pode ganhar muito mais personalidade, como ficou esse aqui com esse conjunto de rodas. São rodas ainda ali Mercedes, tem o emblema da marca ali no centro da roda, mas ainda assim esse carro ganhou mais personalidade. Olhando a parte de trás desse carro, a gente tem o desenho clássico dessas lanternas em formato também trapézio. Essa aqui é a lanterna Fumé. A gente tem esse desenho, inclusive, já mais escurecido. E aqui a inscrição C230. Do outro lado, a inscrição compressor, que é exatamente o que diferencia um carro do outro. Esse aqui com o motor menor. O para-choque todo ele com essas linhas mais horizontais, mas ainda assim a gente não encontra aquele friso em tom contrastante. E para a gente poder falar um pouco mais deste porta-malas agora, a gente vai ver exatamente como é que ele funciona. A abertura aqui, exatamente nesse botão embaixo da placa. E o espaço interessante do Mercedes é que já nos anos 90, começaram a vir com este corte, que vinha então até a parte de baixo aqui do para-choque. A vantagem disso é que bastava você chegar com as suas malas, com as suas compras e colocar tudo aqui neste espaço. São 430 litros de capacidade que o dono encontrava. Aqui o triângulo, toda essa parte ferramental do carro, nesta parte aqui do porta-malas, muito mais fácil de você acessar. Muita gente reclama nos carros de hoje que essas dobradiças aqui não têm revestimento, pois aqui nesse Mercedes em 96 a gente já tinha tudo isso aqui coberto com os plásticos. E ainda a gente vê aqui o carpete, tudo de muito boa qualidade. E uma outra diferença que é bastante clássica nesses Mercedes é esta anteninha aqui na parte de trás do porta-malas, que quando o rádio está ligado, quando ela está levantada, fica um charme muito peculiar. Aqui no interior desse carro a gente já começa a repetir um tanto do luxo que a gente viu no outro Mercedes, mas esse aqui, olha só, todo ele já com apliques em fibra de carbono, então é realmente um material diferenciado. Aqui um puxador com boa qualidade, o couro dos bancos está replicado aqui nas portas. Os bancos, eles têm um apoio que a gente sente aqui, tanto no assento quanto no encosto, é um apoio que nos abraça um pouco mais, exatamente caracterizando um pouco mais essa ideia esportiva do carro. Volante, volante em couro, aquele volante clássico Mercedes, um volante grande inclusive, e o mesmo desenho do painel clássico também, que a gente já conhece, em que parecia que tudo desenhava e tudo se encaixava perfeitamente. E aqui na parte central do painel a gente tem aquele desenho, aquele aplique em fibra de carbono. Tudo nesse carro remete para aquele luxo dos anos 90, que era muito característico e que fazia com que esses Mercedes chamassem bastante atenção. Agora vamos dar mais uma olhadinha aqui por dentro. A primeira coisa que a gente encontra é esse painel aqui, que é bastante clássico dos Mercedes. Conta giros na direita, velocímetro ao centro, marcador de combustível e também a temperatura do motor. Aqui na parte do centro a gente encontra aquilo que eu já estava mencionando antes. A gente vê ali esse aplique em fibra de carbono, imitando essa fibra de carbono com esse material cinza e preto. Airbag, mas aqui ao lado a gente também encontra novamente esse desenho nas portas e o aplique ali, inclusive, que já está na porta do lado do carona. Interessante a gente destacar que como essa aqui é a Sport, ela tem então câmbio manual. Ainda aqui na volta da alavanca do câmbio, a gente tem esse material aqui, esse aplique em fibra de carbono. E aqui, exatamente uma Mercedes com câmbio manual, um carro que é bastante diferenciado, algo que a gente não encontra hoje em dia, um Mercedes com câmbio manual. E aqui, comando das luzes, um conjunto de iluminação completo, dianteiro neblina, traseiro de neblina. E nesse aqui, como a gente viu, é no bloco, no mesmo bloco do farol, a luz de neblina. Na parte de trás deste sedã, a gente vai ver o que a gente consegue encontrar. O mesmo aplique em couro, também replicado aqui nas portas, comando elétrico do vidro e aqui, aquele acabamento em fibra de carbono. Os bancos também, são bancos que tem esse rebaixo aqui, então a gente já pode perceber um pouco do conforto que a gente encontra quando está sentado aqui, eu vou sentar daqui a pouco para a gente poder ter uma ideia. Muito luxo, muita sofisticação e essa aura um pouco mais esportiva. E ali, o teto solar, que a gente já comentou, que é um teto solar em lata, na mesma lataria do carro, mas nesse tom mais escurecido, combinando com esse estilo do carro de ser um modelo um pouco mais esportivo. E ali, a solução da Mercedes para o apoio de cabeça não atrapalhar o motorista, é exatamente que eles fiquem deitados quando não estivessem sendo utilizados. Sentado aqui, onde muito dono de Mercedes passava o seu tempo, a gente percebe que até esses carros, desses tempos, eles nunca eram grandes experiências em termos de tamanho e de conforto. Pois aqui, a gente não tem tanto espaço quanto nos carros atuais para movimentação de peças. Mas ainda assim, o principal destaque fica por conta desse banco, que é um verdadeiro sofá. Característico das Mercedes, característico dos Mercedes, porque a gente consegue se acomodar, consegue se projetar para trás e o banco nos abraçar para poder viajar com muito conforto. É embaixo do capô que a gente encontra a principal diferença do C280 para o C230K. É porque este motor aqui, ele é menor e a gente já consegue ver esse espaço até um pouquinho maior aqui entre o ventilador e o radiador para o próprio bloco do motor. A gente está falando aqui de um motor 2.3 de 4 cilindros, um motor que gera 193 cavalos de potência e 28,5 kgfm de torque. Ou seja, um conjunto muito próximo do que a gente viu no Mercedes de 6 cilindros. Qual é a diferença aqui? É o sistema compressor, que utiliza algumas situações, faz com que o carro consiga ter a mesma potência, mesmo em um motor menor. A gente consegue ver o bloco ainda assim muito robusto da Mercedes aqui, aquele outro sistema junto das saídas de ar com essa tubulação, lá o módulo do ABS do outro lado. Mas a grande questão aqui, então, de fato, é o sistema compressor. Esse sistema, ele foi criado pela Mercedes para a admissão do ar. O compressor, ele comprime o ar que vai para dentro do cilindro. Ou seja, fazendo com que a mistura fique muito mais rica de oxigênio para que possa haver a queima. Junto, então, com esse ar mais denso, mais intenso, a própria explosão do carro fica muito mais rica. E assim, ele consegue entregar mais potência e também mais torque. Chega no mesmo padrão, então, que a gente viu lá no Mercedes de 6 cilindros. Esse sistema é o que se convencionou chamar depois de supercharger. E isso chegou até em modelos mais populares aqui no Brasil, como o Fiesta, por exemplo, nos anos 2000. Pois a Mercedes já tinha criado esse sistema e já estava pensando em como reduzir o tamanho dos seus motores lá em 1996, quando passou, então, a oferecer dois carros no mesmo padrão, do mesmo porte, inclusive, da mesma versão, em que eram, do mesmo modelo, melhor dizendo, em que eram um oferecido com motor de seis cilindros tradicional e o outro já com esta experiência de um motor menor, mas que oferecia a mesma potência. Agora, a grande vantagem que a gente tem aqui nesse Mercedes está no consumo de combustível, para a gente falar um pouco daquilo que era oferecido. É claro que um Mercedes com motor 2.3 nunca foi, essencialmente, um carro pensado para ser econômico, mas a marca já pensava nisso, tanto que nesse C230 compressor aqui, ele já conseguia médias melhores do que o C280 que a gente viu. Por quê? Porque esse carro chega a 8,1 km com litro nos ciclos urbanos e 11 km com litro nos ciclos rodoviários. A gente percebe exatamente que, para os padrões de hoje, o carro consome muito combustível, mas lá em 1996, ter um automóvel, um sedã médio-grande, que conseguisse chegar a 11 km com litro nas rodovias, era de muito bom tamanho, especialmente se fosse um carro com performance mais aprimorada, como este Mercedes aqui. Então, a marca, mesmo nesta época e mesmo em um momento em que as pessoas talvez não tinham ainda tanta preocupação com o consumo de combustível, já conseguia oferecer propostas e soluções para serem mais econômicas, e é o caso desse C230. O desenho de linhas mais retas que imperou nessa geração do Classe C é muito interessante, porque ele marcou realmente os anos 90 na Mercedes. São linhas que ficaram muito clássicas, muito atemporais, principalmente, porque a gente percebe que o carro chama ainda bastante atenção na rua. E o mais interessante disso tudo é que, nesse C230, a gente consegue entender um pouco o quanto a marca já tinha esta preocupação de, talvez, reduzir o tamanho dos seus motores, não utilizar mais, por exemplo, tantos seis cilindros e oferecer alternativas a eles que tinham o mesmo desempenho, mas com uma eficiência energética maior, com um consumo de combustível mais adequado e que fosse estar um pouco mais próximo daquele anseio das pessoas. Esse C230 conseguia isso e avançava oferecendo um plus, dando uma cara de mais esportividade. A gente encerra esse vídeo por aqui. Se você gostou dessa proposta, deixa aí o seu like, também se inscreva. Se você quer contribuir com mais informações, como eu disse lá no início, não sou um grande especialista em Mercedes, mas a gente não podia perder esta oportunidade que a Daltre Bellini aqui nos ofereceu para poder juntar esses dois carros, dois Mercedes sedãs prateados do mesmo ano, um de uma versão, o outro de outra. Então a gente agradece mais uma vez a Daltre Bellini aqui na Avenida Coronel Marcos, zona sul de Porto Alegre. Se inscreva aqui no canal e também deixa aí o teu like. Tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho